E hoje nós vamos começar uma partidinha, né? Aqui nos Tobagoás Antes, né? Ah, eu não posso dirá Que pena Então, bora voltar pro assunto Que é Na Farra Retro Vamos jogar esse modo novo E vamos... Eu vou apresentar eles pra vocês Vamos começar aqui logo, né? Vamos começar A partidinha A partidinha Pode estar travando um pouco pra vocês Mas tudo bem, beleza? Tá muito travado no celular Carregou agora Vamos começar então Vamos esperar Vamos esperar Tô muito travado, galera Desculpa Mas isso não é o caso Pra nós começar É... Eu tô muito ruim, como sempre, né, gente? Papi Por aqui Por aqui no local Que nós é Regoce do perigo Noeda Noeda Deu o quê? Tá, Maria Tô muito ruim Gente Tô muito ruim, desculpa Beleza? Ai, gente Ai Travou tudo Desculpa Desculpa Tivemos travado mesmo É travado demais Então vamos aqui Continuar, né? Dá um pulinho Outro pulinho Mas vai Nós vamos ser calificados E na segunda partida As pessoas que estão ganhando Essa aqui, ó Ai, começaram a ganhar agora É... 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 Vamos ver se eu tô indo reto Aí, foi Agora ele... Agora ele tá indo bem Vai Vai Astronauta É... Astronauta não ganhou É... Se ele foi o sexto qualificado É... Dizer o oitavo qualificado O que ele tá tentando fazer? Qualifica aí, fi É esse aqui Não é esse aqui, não Vamos ver o que tá sendo Perto de se calificar Olha lá Olha lá Pera aí Pula aí Desculpa, galera Aqui eles estão sendo Pera aí Sacrificar Calificar Calificar Desculpa, não sei falar E aí nós vamos começar A segunda partida E... E aí Nós vamos ver Quem vai ganhar A coroa Além da última partida Quem vai ganhar, né? Então Bora lá Nossa Tá demorando demais Você já deve estar enjoado Aí, finalmente Então vamos com a segunda rodada E é... Vai ter muito menos pessoas Olha lá, olha lá, olha lá Vamos começar Tá começando a segunda partida Está começando o meu povo Por favor Ixi Esse nome É da... A Joaninha A Joaninha Tá, perca Nossa, eu sou só dois Ah, não tem Maria Não Aí Ele acaba Comercial Agora Que... Ai Acho que eles vão gostar Muito de isso A Joaninha Não gosta De ver Ai 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 Qualificando Agora a rodada final Nós vamos ver Quem vai ser o vitorioso E quem vai ganhar O corão pra casa Eu vou tentar pegar Essa coroa Pra vocês Em cima Eu sou lá De extravar, né Gente Até Caiu Vem na final Mas se vocês gostaram Dei aqui Deu umas travadas A internet caiu Demoraram Mas É assim, né Então Falou E Fui Fui